E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês mais um unboxing aqui no canal que é desse SSD que acabou de chegar para mim do AliExpress. Essa daqui pessoal é uma marca que até hoje eu não testei, não conheço, inclusive eu busquei na internet, tem muito pouco review sobre esse cara aqui, mas vamos ver se realmente ele é um SSD que cumpre o que promete. A marca dele é Somnambuliste, tá? Ah, então é até meio ruim de falar, mas é uma marca aí que muitas BRs, muitos brasileiros acabaram comprando no AliExpress e pelo que eu vi, a galera tem falado muito bem desse carinha aqui, tá? Então nós vamos fazer unboxing, vou fazer uma instalação aqui numa plataforma que tem a SATA 3 e depois vamos verificar aí a sua velocidade, tanto de leitura quanto de escrita e se realmente ele for bom, ele já vai ter um destino que vai para o notebook aqui de um cliente meu, né? Que eu estou fazendo um upgrade, tirando o HD e colocando um SSD. E com certeza vai dar um belo up. Mas para isso eu preciso fazer alguns testes, né? De verificar se realmente ele é um SSD confiável, né? Que cumpre o que promete, mas pelo menos pelo preço já vale muito a pena, né? Então esse aqui é um SSD de 120GB que eu paguei no valor de R$100,00, né? Então extremamente barato e agora só falta ser bom, não é isso? Então pessoal, vamos lá para o unboxing, vou mostrar para vocês aí um pouquinho desse SSD e se compensar vou deixar o link aqui na descrição para vocês adquirirem, beleza? Então bora lá para o vídeo. Então vamos lá pessoal, já peguei aqui meu super estilete e vamos fazer aqui aquele rasgo básico. Ai que delícia! Vamos ver se veio tudo ok. Me parece que esse cara aqui pessoal não vem naquelas caixinhas, né? Ele vem aqui, pelo time aparecendo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dentro. Mais nada, vaziozinho. É, ele vem aqui num plástico anti-estática. Mas até aí, né pessoal, o que importa é o conteúdo e não a caixa, né? Então vamos abrir aqui essa bagaça. E vamos ver se fisicamente está tudo ok. Então está aqui o carinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Som nambulice, pessoal. Já ouviu falar nessa marca aí, ó? Legal, né? Bom, aparentemente, né? Um SSD como todos os outros. Aqui vai ter aí as descrições dele. Então aqui 120 gigabytes. São as informações aí que tem escrito aqui na parte traseira dele, né? E é isso aqui, ó. Não tem muito o que falar dele, né? A aparência dele é bonitinha, todo branco, ó. Achei legal. E parece aqui que eles mandaram algum brindezinho. Que raio é isso aqui, mano? Ah, pessoal. Isso aqui é aquele negocinho de pendurar lá, né? Que os chineses colocam bastante. É um mimo aí, ó. Bacana, né, pessoal? Isso aqui já é uma forma de ganhar o cliente, ó. Achei bonitinho, ó. Vou fazer uso aí. Tá bom? Legal. Bom, então, pessoal. Está aqui apresentado o SSD. Pelo menos fisicamente, viu? Tudo ok com ele. Agora, vamos lá para a instalação dele. Vou instalar o Windows e fazer os devidos testes. Vamos ver se a leitura escrita dele bate aí com o que está escrito, né? Lá no site do vendedor. E aí, nós vamos ver se realmente ele é bom. Beleza? Então, bora lá para a bancada. Então, está aí, pessoal. O SSD já instalado. Aqui na minha bancada de teste. E já está fazendo aí a formatação, né? Então, vamos aguardar aí. Enquanto ele faz a formatação. E depois, quando eu subir o sistema, aí eu faço aí todos os testes necessários. E vamos ver se esse cara aqui realmente compra o que promete aí, hein? Bom, galera. Então, aqui já está instalado o sistema operacional Windows. E também já está instalado o cristal Disque Info. Onde está batendo agora 47 graus. Lembrando que hoje o dia está um pouco quente, tá? Então, aqui eu não estou gravando realmente. Está um pouco quente o ambiente. Por isso, está batendo os seus 47 graus. Bom, aqui, pessoal, nas especificações. Está dizendo, então, que ele é um SATA. Um SATA 600, que equivale ao SATA 3, até 600 MB por segundo. Lembrando que é até 600 MB, tá, pessoal? Ele pode chegar bem menos que esse valor. Mas vamos ver até quanto ele consegue aí, tá? Bom, aqui tem os recursos suportados, né? Que é o Smart, a PM, NCQ e Trim. E aqui o número de horas que ele já foi ligado em vezes, né? Então, veja que ele foi ligado duas vezes, que foi exatamente as duas vezes que eu liguei. E, por enquanto, não bateu nenhuma hora ligado. Então, trata-se aí de um SSD novo. E aqui eu já estou com o cristal Disque Mark para fazer aí a verificação da taxa de leitura, né? De escrita. Vamos ver quanto que ele vai conseguir atingir. Então, nesse momento aqui, vou clicar em All. E vamos aguardar aí, tá? Lembrando que aqui ele já está instalado corretamente. E ele tem um ledzinho vermelho aí, ó. Eu não tinha percebido isso. Ele tem um ledzinho indicador de que ele está ligado e funcionando. Beleza, pessoal? Então, vamos aguardar aí o final do teste. E eu já volto aqui. Então, está aí, pessoal, finalizado o teste, tá? Então, ele deu aí um total de leitura de 284 MB por segundo e escrita 225, né? Eu reiniciei aqui o cristal Disque Info. Ele foi aí para os seus 51 graus. Cara, pessoal, eu esperava um pouco mais, tá? Porque, geralmente, o máximo que chega, como eu disse, é até 500 MB, né? Mas eu esperava que, pelo menos, nos 400, ele fosse fazer. Mas, pode ser que, por causa da temperatura, o ambiente meio quente, isso pode ter afetado um pouco. Mas, enfim, eu quero que vocês deixem aí nos comentários se, realmente, vocês acham que vale a pena adquirir esta marca. É a primeira vez que eu estou adquirindo esta marca Sonambulist. Lembrando que, anteriormente, em outro vídeo, eu gravei aqui do Kingspec, que ele teve uma performance um pouco melhor, pelo menos comparada ao dia de hoje. E, uma coisa que é importante salientar, que ele está, sim, conectado numa porta SATA 3. E, também, outra coisa que nós devemos evidenciar, é que não basta fazer apenas esse teste, tá? O legal é que a gente faça testes aí, durante alguns dias, verifica se, realmente, ele não vai dar nenhum tipo de aquecimento, se ele não vai queimar, porque um teste inicial é uma coisa. Agora, no dia a dia, você usando programas, forçando ele e tudo mais, aí é que você vai saber, exatamente, se vale a pena adquirir esse cara ou não. Mas, por enquanto, pelo menos aí, através dos testes, ele se saiu razoavelmente bem, apesar do dia estar quente, como vocês podem ver ali, a temperatura dele é 51 graus, mas, com certeza, já vai dar um up aqui, né, no lugar de um HD convencional. Então, tá aí, pessoal, mais um vídeo aí mostrado, mais um produto do AliExpress, um SSD. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam aí de curtir, de compartilhar com a galera e, também, de comentar aí nos comentários, tá bom? Vou ficando por aqui, fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!